Existem jogos que são muito bons, a galera gosta muito, joga pra caramba, mas vira e mexe, alguns desses jogos possuem aquele momento, aquela fase, que faz você querer parar de jogar o jogo por dois dias pra tirar uma folga dele, porque essas fases frustam, elas são ruins, elas quase estragam o joguinho pra você. Então hoje nós iremos falar disso, de fases que quase estragam o jogo por completo, uma única fase às vezes consegue fazer um estrago absurdo, principalmente no momento que você tá passando ela, você xinga a mãe até do desenvolvedor, coitado, a mãe do desenvolvedor não tem nada a ver com a história, mas você tá nem aí, você tá boladaço, porque essas fases são toscas, são zoadas, e injustas algumas vezes, e chatas muitas vezes também. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de acessar o like, se inscrever no canal, se você quiser que é um correio Xbox Series X ou um Playstation 5, acessa aí o primeiro link na descrição, puxa o banquinho e vambora pro vídeo. Em um momento lá de God of War 1, você chega lá no caminho de Hades, né, o Path of Hades, e esse caminho ali mostra um pouquinho ali do Inferno Nítio pra você, né, é uma fase bem assim, um level design bem zoado, eu acho, pelo menos. Você basicamente atravessa plataformas interligadas por uns tubos que ficam girando, e nesses tubos tem espinho, então você tem que passar por eles e não entrar em contato com esses espinhos, senão você cai ali da plataforma, né, você se dá mal. E aí você vai, enfrenta, você passa por essas ilhazinhas, né, e tem um bichinho ou outro e tal, é um mapinha que eu não acho muito bem construído já por si só. Porém existe um momento, dois momentos nessa fase, em que os espinhos são levados um pouco mais a sério, né, e cara, pra mim isso aqui é um dos piores momentos de todos God of War, então a fase entra junto aqui, né, e simplesmente tudo que você tem que fazer é escalar esses tubos que ficam girando com os espinhos, eles vêm chegando. Só que isso aqui é meio roubado, eu acho, porque a hitbox é muito zoadinha. Se resvala na pontinha da mão ali, do dedinho do Kratos, é o suficiente de você, tipo, cair da forma mais dramática possível. Às vezes você tá chegando lá no topo, resvalou na mãozinha, resvalou na botinha do Kratos, pum, ele sai caindo do negócio e acabou. Você tem que começar desde a base de novo e ir subindo. Eu acho muito ruim isso aqui, é um pouco injusto pelo fato de que a hitbox leva muito a sério o dano. Se fosse assim, ah, sei lá, o personagem tomou um dano ali na metade ali, né, do corpo dele, tudo bem ele cair. Né, mas sei lá, toma uma resvaladinha na mão, tipo, dá uma desequilibrada no Kratos, tira um pouquinho a vida, mas não precisa derrubar o boneco até lá embaixo. O cara soca deuses na alegria de viver e um espinhozinho na mão dele faz ele cair a plataforma inteira, velho. Isso não faz o menor sentido e, nossa, eu fiquei muito tiltado nessa parte aqui. Eu me lembro aí, né, de falar mal da mão dos desenvolvedores também, mesmo ela não tendo nada a ver com isso. Mas, nossa, velho, que frustração essa parte dos espinhozinhos, na moral mesmo. Breath of Fire é uma franquia de RPGs amada por muitos, principalmente o Breath of Fire 3. Até hoje, pra mim, os gráficos ali 2D de Breath of Fire 3, a animação é belíssima, é muito bonito. Porém, e entretanto, todavia, né, os desenvolvedores, né, escorregaram um pouco a mão numa parte do jogo, num level barra dungeon do jogo, que é o deserto do falecimento, que o nome basicamente faz quase você querer falecer na vida real por essa parte, ser extremamente entediante. Isso porque chega num momento do jogo que pra você chegar no oásis, você precisa atravessar um deserto escaldante, né, então você pode fazer isso só à noite, e você precisa levar água, caso você, né, vai andando, você vai ficando com você, então você precisa usar água, você tem que levar uma quantia de água ali, e se acabar, você tá ferrado, basicamente, né, e o jogo te dá a instrução de que você tem que seguir a estrela vermelha lá, então você tem que ir seguindo ela, por duas noites dentro do jogo, e depois você tem que seguir a oeste, ou a leste, alguma coisa assim. Então, você anda por um mapa, tipo, o mapa não tem nada, é um deserto mesmo, você vai ficar andando, você segura o botão pra frente e vai andando, e isso passa minutos você fazendo isso, andando, e ainda tem uns encontros aleatórios aí pra encher o seu saco, tem umas lutinhas ainda pra encher o seu saco, né, então você vai andando, 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 aí ficou de dia, né, você vai, descansa, volta à noite, andando, 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 bebe água, anda, 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 luta com os bichinhos, anda, 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 aí, né, depois do segundo dia, você tem que ir a oeste da estrela que você tava seguindo, aí você vai, anda, andando, andando, cara, é só isso, você só vai, deserto, não tem nada, tipo, não tem, ah, encontrei uma construçãozinha aqui, o que que tem aqui, não, não tem, você só vai andar pelo deserto numa entediação eterna, sabe, o pior ainda, é que Dependendo ainda tinha um Will de tradução, que ele falava que era pra você ir a oeste da direção da estrela, depois do segundo dia, e ir direto, mas a tradução certa era a leste, ou vice-versa, alguma coisa assim, e, cara, você se perrava, porque você tava na direção errada, sabe, não tinha isso, a má tradução desse jogo, que acabou atrapalhando, e atrapalhou muita gente, tem gente que já deixou de jogar esse jogo por causa desta parte do deserto, acreditem, é um terror, né, se você tiver aí um guia, né, fica até um pouco mais fácil, mas ela é chata de qualquer forma, porque você tem que ficar andando, velho, por minutos, sem olhar nada, deserto, só, acabou. Se tem uma coisa que eu não gosto, é fase preguiçosa, e pra mim, o, tipo, o resumo de uma fase preguiçosa, é o Chapel, lá de Cold Vein. Cold Vein é um jogo considerado aí, né, o Dark Souls dos animes, basicamente, é um jogão de anime, mas tem toda aquela jogabilidade, aqueles elementos souls nele. Enfim, e a Chapel era legal, que chamava atenção, porque era igualzinho o mapa de Blighttown de Dark Souls, a construção vitoriana ali, né, era bem parecida mesmo. Só que, da elegância de Blighttown, esse mapa aqui não tem nada, ele é deveras chato, ele é um labirinto bizonho, que tudo é igual, então você se perde muito fácil, cara. Você, cara, fica ali, tem gente que ficou quase horas ali, simplesmente rodando, e às vezes acha que tá indo pra frente, tá indo pra trás, porque é aquele mapa totalmente Ctrl C, Ctrl V, né, o chão é tudo igual, as paredes, as construções é tudo igual, e você se perde absurdamente aqui, cara, muito fácil de se perder, e isso te dá até aquela dor de cabeça, aquela frustração, aquela canseira, só de ter que passar por este mapa, né. Eu já ouvi muita gente falar que não fez o NG mais nesse jogo, porque teria que passar de novo por esse mapa. Mesmo você passar na primeira vez, na segunda vez você se perde de novo, porque demora você pegar o esquema disso aqui. E o mapa é justamente Ctrl C, Ctrl V, você entra numa área circular ali, é tudo igual, aí você tem aqueles caminhos em que é o corredor, com as gradinhas, que é tudo igual, o horizonte é quase tudo igual, e... Nossa, que diferença, no London é muito melhor, você tem referências, pontos de referências, é um mapa menor, né, tem o elevadorzão lá, tem a catedral gigante, diferente daqui, aqui não tem nada, aqui é só uma construção puro Ctrl C, Ctrl V, que parece nada mais do que preguiça de criar um level. Então falou, vamos fazer um level ali que pareça que é grande, mas é porque os caras vão se perder por minutos aqui, e surgiu o Chapel. E, né, tipo assim, eu coloquei esse level, embora eu já tenha comentado dele várias vezes, ele já tá até um pouco manjado, mas pelo fato de que ele quase estraga o jogo, por não pelo level em si, e sim por problemas técnicos, né, que esse level trouxe aí e virou a marca registrada do primeiro Dark Souls, que vocês sabem que é Blytown, ou pelo menos a grande maioria sabe. Esta fase, ela sim, é um pouco difícil, ela tem elementos, tipo, de veneno, que você fica envenenado, às vezes é do nada, você não sabe onde tá os caras, tem que ficar descendo o mapa, e ele é meio labirintão mesmo, ele é um mapa que você não sabe direito por onde você tá caindo, é cheio de plataforma, qualquer desliz, você pode cair e, tipo, voltar pra última bonfire, você vai falecer, mas o grande problema desse mapa é que juntando com uma dificuldade um pouco elevada, um level design um pouco, ali, delicado em questão de você cair, é que ele era lagado, ele é muito lagado, ele tinha um dos maiores problemas de Dark Souls 1, que mostrava até um pouco ali, né, a falta de maturidade da FromSoft aí em alguns jogos, principalmente no quesito de otimização, né, então, no PC, cara, era muito lagado, em todo quanto é lugar que isso aqui tinha nos consoles, era muito bem lagado, e o FPS caía muito, o que te atrapalhava, então não era só a questão de dificuldade da fase, em questão técnica aqui, o que me lembra até um pouco na questão técnica de God of War, que a hitbox é meio zoada, sabe, aqui também é uma questão técnica que te atrapalha e estraga muito a experiência, ainda bem que a galera, tipo, o conjunto de Dark Souls é tão bom que isso não deixou levar tanto, porque eu acho que se fosse hoje em dia num jogo assim, com esses drops, assim, absurdos de FPS, a galera ia cair bem mais em cima, sabe, e Blytown, pra mim, é isso, basicamente, ela deu uma imagem negativa pro jogo, por causa desses problemas aí de FPS. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui! Tchau, 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 tchau!